Aqui eu vou ocupar só Tem um negócio de cavalaria aqui, mas eu vou tirar de cavalaria Prefiro carruagem mesmo Pra construir guarnição Aqui pode colocar aterramento, diminuir a chance de erro Pra poder invocar os bichos, mas sem problemas Deu os pulos de carne toda hora aqui Volta pra essa carruagem Cara, você tem que ou ganhar elas do projétil Então com bastante cristal negro, sombras e afim Ou você parte pra mobilidade e vai atrás dos arquivos dela Carruagem do flagelo, carruagem de gélido, monstros E você persegue os arquivos Se você matar os arquivos dos eus da floresta, você ganha a batalha O reino dos eus da floresta Eu servei o reino e a patria O reino dos eus da floresta Pode aumentar a capacidade de espectro com os malditos Se bem que melhor é o calabá A gente tem que colocar o marco lá, né? Que até agora eu não consegui colocar Aqui daqui a pouco vai ficar pronto Aí toda infantaria vai ganhar mais 15 de armadura Então essa aqui que tá com 121 Ela tem que ir pra 136 no próximo turno, hein? Se tiver funcionando Vamos ver Vamos ver Queria saber onde o Gringor marcou o alvo do águia, velho Liberou os opios do pântano? Consegui liberar a roda ali A galera de Morcaim ali, você tá vendo Aí tem mais um vampiro pra liberar que fica mais pra baixo Que é a Irmandade Necrarca Mas isso aí eu tô me preparando pra ir pra lá ainda Ai 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 Não precisa fazer assim ó Sai aqui emboscada Tomando atenção mesmo Vila Flutuante Strigoi Bloodline Vila Flutuante Aí eles tem aqui uma cidade sem nada Que eles vão falar assim Hummm Vou lá pegar A cidade dos caras né Vamos pela água aqui Só um guerreiro escrito Que foi de base De boa Ruino dos humanos Ruino dos humanos Então é o Shabit Hummm Osteo Gigante Eu gosto bastante de Osteo Gigante Mas eu acho que vou pegar o do De uma Cavalaria Então Barcar Chariot Põe esse daqui Cavalaria de Elite Forjado em longas campanhas Espera aí, você sempre vou fazer carruagem também? Não, esse aqui né Então pegar o da carruagem Mestres cocheiros Os céleres cocheiros do rei Aqueles que perseguem os inimigos do soberano Quando ele desperta Que aí fica mais Útil ter carruagem aí pra gente Ah, ele gostou Ele deu até risada Oi Bianca, boa noite, tudo bem? Hummm Aqui eu poderia pegar uma catapulta Hummm Acho que é válido Combinar aí com o Forta Almas Só mais um turno pra terminar de encrutar ali os Os Shabits Esperar aqui de boa Viva Eterno Viva Eterno Viva Eterno Você aqui pode continuar descendo Provavelmente começa pelo Reino das Dunas primeiro Que é aqui que tem a Armada de Necrarca Então essa província inteira aqui de Numas Provavelmente vai ficar com a Armada de Necrarca Eu servei o Reino e a Patria Poderia liberar outro Porta Almas Mas deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante pra gastar antes Hummm Põe isso daqui que ajuda as províncias adjacentes depois Aqui pode colocar a Muralha Crescimento Fechou Tá Passa o turno aí Sudenburgo vai assumir no próximo turno E a gente pode focar em bater nos outros dois Reis da Tumblr que tá aqui ainda Inclusive vou mandar a Orca lá na Tileia né Devia ter mandado já Pra ver se ele pega alguma cidade deles lá Acho muito difícil mas Vai aqui né Sudenburgo sumiu Vamos ver se vai funcionar a Bait ali agora pros... Pros Femir né Pros Femir né Ih rapaz E aí e o Soran? Faz um reserva decente aí Ah não O cara sozinho praticamente Faz um reserva decente aí Um 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 Dois Dois exércitos Só para ver se dá para melhorar a humanidade que eles tentem lá, porque com certeza eles têm humanidades melhores do que as minhas Conheço bem o joguinho da máquina Nunca me enganou Dois desse O guarda da turma está no limite mesmo, o chabit também Dá para pegar mais gajne, cara Já ajuda Tem aliado, Fyrus? Nenhum, está totalmente abandonado aqui, né? Vem Tá, faz o seguinte Cerca com esse Certo A gente tem que pegar esse outro exército aqui, ataca o que está do lado de fora Ele vai correr, obviamente, ainda é besta Ataca esse outro Sozinho você ainda baixa nos dois ali com o que você tem, velho A gente até poderia fazer isso, mas a gente vai precisar de toda a força possível aqui Então a gente vai atacar ele primeiro O Sr. Jones estava esperando a morte? Exatamente, velho Arkham Uma coisa que eu nunca vou entender em Reis da Tumba com a máquina controlando, velho É que assim, Reis da Tumba não gasta dinheiro para fazer manutenção de exército Vocês já viram ali no meu exército e não gastam em nada Só que a máquina, ela... Exército de 16, exército de 12, exército de 7 Não está recrutando Não está recrutando Tipo, eu não consigo entender isso É meio burra às vezes, sabe? Tá, vamos lá com isso aqui mesmo Acho que eu vou deixar controlando todo mundo Para a máquina não suicidar minhas unidades desnecessariamente Então... Ah, o Porta Almas está no outro exército, né? Então peraí, faz o seguinte Vamos atacar o que está do lado de fora mesmo Depois a gente... Briga aqui Tá, são só homens de armas Mas eu vou lutar lá porque está meio a meio, né? Vai ser rapidinho Ah, os reforços vão vir aqui? Oh, que triste, hein? Que triste para vocês, meus amiguinhos Tenho realmente pena Só que não Vai ser um sanduíche de esqueleto aqui O Necrotec O Necrotec É você... Fica aqui Então vocês podem ficar um de cada lado aqui Porque vai ter... Tanto a gente desfunkear Tá, aí as infantarias aqui A gente avança com elas Para ficar colado na grade Os arqueiros é só atirar em quem aparecer, velho Pode pegar já esse aqui Era uma porrada, vamo lá Sanduíche neles O Necrotec O Necrotec O Necrotec O Necrotec Alguém projetou É realmente a máquina que é burra? É então, né? Tem esse problema também Tem esse problema também Falta eles Vamo chegar A Máguia dos Abbas ao Momento E o demônio da casa oculto aqui A Máguia dos Abbas ao Momento Covid-19 O Demônio da casa oculto aqui Váram Vá! 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 Cavalarias, vamo passar pro outro lado dele pra pegar a catapulta deles, vira pra cá É, já desistiram Já se acha inteiro correu né Tadinhos Tá, vamo colocar esse dano perfurante com o Guerreiro de Neikara Pode pegar a reposição Hummm Tá, pera, se você alcança, não, tá, vamo aí Você ainda tem momento pra pegar a cidade ali, tá o que eu tô vendo Recua você Porque no outro exército tem o porta-almas, e o porta-almas ele tem agressor em circo Hummm Põe isso aqui pra curar os construtos Restaurar é preciso de habilidade para superar os muros da morte e vincular as almas que ali estão Porém, como tudo na vida, a prática leva a perfeição E o outro aqui E o outro aqui Pode colocar o horror sobrenatural É você que tá na carruagem né É você que tá na carruagem né Hummm 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 É você que tá na carruagem né É você que tá na carruagem né Toda batalha que é a última poada de Bretonha ele tá aqui pra defender O que está correto, segundo a lore O que está correto, segundo a lore Mas que é chatão é 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 A corrente Lá 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 Vê Dê Que Lá Então Mata, 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 não quer perder os cicrotetes não velho Sai fora 200 de vida, ta quase 150, vamo, vamo, vamo Foi, show de bola Vem pra cá você, sobe aqui Sobe aqui o necroteto Sobe aqui o necroteto Estrabuco bem solto ta onde? Lá atrás Acho que se você acertar lá, porta-almas, tenta aí Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Lá atrás Mas eles estão aqui pra cansar o exército deles Vamos subir a guarda da tumba que o dano tá valendo Lá atrás Lá atrás Tomara que os circos no Hammer 3 melhorem Cara, eu acho muito provável É uma coisa que o pessoal reclama desde o primeiro jogo Eu acho que eles não vão fechar o olho pra isso não Porque a Creative Assembly, ela costuma responder bem o feedback do público Pelo menos essa é a experiência que eu tive Pelo menos essa é a experiência que eu tive O melhor que ele deve tá falando deve ser esse negócio de você ter a muralha inteira e só precisar usar um pedacinho pra tomar menos tiro de torre É Os mapas são praticamente a mesma coisa sempre Tipo, nunca é uma cidade inteira É só um pedacinho que tem muralha Coisa assim, tá ligado? Lá atrás Sabe demais Lá atrás Que ela ainda vai dar uma novidade Sabe que a gente vai acertar a catapulta ali que... Tá muito osso Literalmente Tá, agora que a galera já tá cansada aí Já brincou bastante Guarda da tumba A sua vez Tem que me dar uma novidade Queira Lá atrás Quem não dá uma novidade Arrugam-se. 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 Arrugam-se, seu trauma. Vamos! 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 E aí Acertar aqueles caveiros do grau ali Acho que não, vamos só chegar mais perto aqui então Se eles se aproximarem de novo, aí a gente acerta De magiária, a gente tem dois aves da bombarde pra jogar aqui, né? Chega, chega, chega aqui, ó Uma galera aglomerada ali pra jogar magia Aí depois eu vou jogar o debuff E aí E aí E aí E aí E aí Atenção de um dos grandes companheiros! Os grandes companheiros de luta! Voltado de Relíquia do Grão Fortão, seu louco! Melhor no jogo de combate naves, eu tenho uma nave que seja de suporte, que genere os escudos aliados. Oxe, do nada, o que tem a ver? Um braço... Calma! Agradece aqui todo mundo... Mais um debuff... Que ta chato essas cavadarias aqui, velho. Agradece a sua força! O que você está fazendo é o que você está fazendo! Agradece-me! Vamos destruir os mortos! Agora galera, deve ser que eu preciso de... Flanqueamento! Ele já está desistindo... Flanqueamento! Melhor no Nicará! Flanqueamento! 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 Joga de retoração para o Shabit qualquer ali Não! Eu não posso! Ahn, tinha dado uma queda de novo no chat E na live, nunca mais voltou Você pode pensar em você O meu Deus E adeus, Sir John Fico feliz que você esperou pacientemente chegar a sua vez de morrer Porque eu estava bem enrolado aqui no deserto, velho Não vou mentir, não Ahn, engenheiro de combate A desgraça da dama Não é tão sagrada agora, não é meu senhor É descansado na sua própria sujeira Se apenas eles pudessem ver você agora Derrotou o Sir John Tyrewell Renda de saques de povoado bretoniano mais 50% Cavaleiros de Oregon já era Filhos não tem marco Então coloca a guarnição só Tá, pode deixar isso aqui Não tem problemas Problema entre a mobilidade Não sei que perdeu coisa, né Pode colocar aqui Tem espaço para a guerra de Nekara bastante aqui, velho Pega dois Pega dois Múmia a gente pode gritar aqui ainda, né Ah, pode, mas tá full Bom, esses caras aqui também eu não gosto muito não Cavaleiros de Esqueletos Vou trocar por carruagem Pode tirar esse daqui também Pega pelo global Carruagem arqueira Ahn Múmia demora quanto tempo pro global Múmia não dá na verdade Poderia pegar a guarda da tumba Desse daqui Deve pegar quatro dela ainda Por que não? Vamo lá Põe o sol púrpura Tá faltando margem área Aqui Pode colocar a dura de acertar E você pode voltar pra carruagem Pra gente se preparar pra chegar Da Atleia aí Põe aqui movimento Crescimento sempre Perfeito Aqui já foi Ahn Pode aumentar só o crescimento aqui E beleza Sabe aqueles 30 bônus de terreno flunk entre outros? É todos os cpu que calcula Aí com muito número e muito cálculo Fora cada unidade dentro de unidade É um cálculo de rota Gráfico não é tanto textura e nem muita partícula Então não pesa tanto Ahn Tem bastante partícula Depende de magia né Mas pra rodar a PC de processador melhor É que uma troca de processador Nossa Eu tenho que na verdade montar um PC Tudo de novo Para dar certo Porque essa placa mãe aqui Ela tem o O chipset dela É 1150 né Os processadores da Intel agora Eles são 1151 se não me engano O chipset Então já não funciona nessa placa E aí Eu teria que colocar a placa mãe Com a placa mãe você vai ter que colocar O processador também né Mudou de novo? Vixe Então eu já tenho que pegar mais o Tom ainda Já é mais velho do que eu achava que era Não dá não para acompanhar não velho O PC é um negócio que É muito caro velho Aí com o dólar ainda voando Vem que você já tem bastante gente grande né Tá faltando é monstros Faz o seguinte Tira esses dois aqui Quero duas cavoas de arqueira O Imhotep pode colocar em vestida Ahn Tá vem para cá March my Minions Esse cara aqui acho que vai fazer nada Ele não consegue bater na guardação de 3 ali Descendo aqui Bom vamos lá rei terrível Bagar A gente já tira aqui dois full stack deles Deixa eu chegar perto só para ver o que eles tem aqui Vamos lá rei terrível É só me jogar porque tem 17 na guardação né Então vai ser um pouquinho complicado Então o exército está bem bicho O problema é que está só no resto Então vou encarar já Tá é batalha de muralha O exército pode ter mais na guardação Porque tem 2 guarda-tumas e 2 shabits O resto tem nada realmente Vamo lá Vamo lá de novo agora Sem crachar o jogo Se possível Para evitar Vamo lá O mestre necromancer É mais forte do que eu gente Quero achar o jogo Desculpa Vamo lá É uma força que eu não consigo controlar Tá Pode atirar aqui Pode atirar ali É legal que eles posicionam as ondas do mesmo jeito Exatamente igual ali atrás Sim! Prepara para o Zig-Zag, hein? Zig-Zag, Zig-Zag! Como você, comandante, você pode me ajudar. Abre-os! Eu vou matar. Tá bom, tá bom. Vou matar por sozinho, pego. Pega o príncipe da tumba dele Põe a escada ai minha gente Pega o príncipe 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 Vem Pega o príncipe Pega o príncipe Que eles vão se aglomerar melhor Você viu que a gente pode usar isso várias vezes né Uma daqui ó Ha ha ha! Humana! Tem 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 O que é isso? O que é isso? Saber para ajudar o nosso mago O que é isso? 20 segundos Opa Posso te ajudar o Shabit Some daqui playboy Está bebendo dois Tigranes até que você está focando bem Como é que está o portão? 45 Vou jogar o Solpur para ali O Solpur foi pelo pior lugar possível O Solpur foi pelo pior lugar possível 72% Já matamos quase metade Atenção Pega o príncipe da tomba ali Atenção 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 89% 89% É assim que eu segurei a base do portão O que é isso? Acho que eu posso ouvir da forma fantasma na muralha e o tecido da unha Melhor esperar descer Desce ai o portão vai abrir Atenção Matamos um dos senhores de exército deles Perfeito Vocês aqui podem entrar lá e atacar o terror Para o seu corpo Vamos jogar o sopro da morte daqui para cá Acho que pega um pessoalzinho ai Doc H.X Jogos Vão jogar o Sopro da Morte daqui para cá Vão jogar o Sopro da Morte daqui para cá Acho que pega um pessoalzinho ai Dock X Agora chegamos ao portão, a gente pode colocar aqui a cavalaria Debucho geral Desce aqui vocês, desce aqui, desce aqui Arqueiros era só ter ficado ali em cima, você precisa descer Lembre-se de suas vóus Matar Claro Vocês também vêm para cá Arqueiro Mano, o Arqueiro desceu de novo, olha a vontade de morrer Mano Caramba, é só ficar quietinho lá em cima e atirar a flecha Não, eu vou lá me matar, eu vou lá, eu sou o Arqueiro Melee Tem que ficar 47 vezes aqui para eles irem Vamo lá Uma hora eles vão, uma hora eles sobe Vamo lá Uma hora eles sobe Já foi mais 50 Lili Vitória Vamo lá Vitória Vitória Espero que nos mamães Talvez Ovo Levanta a voa, precisa ser só cheia o sopro ali Move! Ataca o vivendo! Não! Agora sim está vindo uma galera sem glomerar ai, de repente soltava magia da hora Só segura eles Os arqueiros ainda continuam descendo aqui, meu Deus do céu Que vontade é essa de se matar? Vamos lá Levantes! O que vocês estão fazendo? Sim Eu nem estou chegando dando zoom na batalha, porque já está tão acabado Com a quantidade que tem aqui Para evitar, não estou dando zoom Não estou dando zoom Estrela! Com a chuva Eu acho que deve ter a ver com esse herói Essa travação toda Não sei, eu já voltei em batalha com 4000 e não travava tanto assim Os problemas de script que ele está tendo, eu acho que está zoando tudo Não sei, eu acho que estou fazendo Não sei, mas eu tenho antes de rankings Essa é a declaração que nós somigas Vocês foram de acordo com o canal, pedecer ao português Um a parar erasera Sacrifice-los! Meu caminho! O que aconteceu? Por favor, o Reino das Dunas desista, porque está travando. Saudades da FPS, por favor, me doe o computador imediatamente, Mega. Nunca mais teremos esse problema. Oh, wow. Eu tenho que ir lá no meio e bater nele, eles não vão desistir antes não. Abre doação para PC novo, nossa esse é tão alto essa doação aí, essa pool de doação. Acho que a gente nunca atingiria, gameron. É válido, mas a gente nunca atingiria, de verdade. Tenho certeza, mano. Você é louco? Quanto ficaria um PC decente hoje em dia? Mais de 10 mil. A minha placa de vídeo é a GTX 970 de 4GB. Tá tudo aqui embaixo, tem uma seção de specs aí na Twitch que eu coloquei todas as peças. 10k sendo humilde, ainda você tem que considerar que quando você recebe donate, 30% das donates, na verdade até mais. Ah, acho que é 30%, acho que é 30%, fica para o site que você está usando a donate, então... Fica além disso ainda. O link do Pix é foda. Doações via Pix. O link do Pix é foda. O link do Pix é foda. Opa! Se você não for um vídeo... Opa! 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 Caraca, que luta! Lich Priest. Lich Priest. Eu serve. Lich Priest. Estão espalhando pés de novo aqui em cima. Caramba, meus esqueletos não cansam de pegar grip, velho. Tá foda. O i5 da décima top tá 2200. Ah, então, beleza. E o i7 da décima? Melhor pegar o i7, não? O i5 é melhor. Pô, só dando um negócio que eu fico louco, porque, meu... Por exemplo, eu tenho um i7 da quarta, beleza. Aí alguém chega e fala assim, ah, mas o i3 da décima é equivalente ao i7 da quarta. Ok. Que muda a geração. Ah, não. Mas o i5 é melhor que o i7. Aí eu fico bugado. Pagou dois i8 do seu. Tá rodando liso. Batalha com 10 mil aí, 60 fps, cravado. É esse o meu sonho, é esse que eu almejo na minha vida. Bom, pelo menos agora sem exército ele tá conseguindo manter aqui a... A província, muito bom. Eu, inclusive, vou mandar ele aqui também agora. Pra atacar Sartosa, ver se vocês conseguem. Ah, tem que fazer o teste, velho. Esse é o teste de performance mais fiel que você pode fazer no seu computador. O teste de 10 mil. Se você sobrevê, tá ótimo. Dizem que é muito difícil pegar 60 fps no Ultra assim, eu sei, malizar. Mas é um sonho. Eu sei, mas é um sonho. É só isso que eu queria, velho. Faz tanto tempo que não sai notícias do Warhammer 2 que eu tô até... Agoniado, velho. Agente de novo DLC, notícia se vai encerrar as DLCs. Teoricamente tem mais uma, né? Que é a de pré-venda. O I7, 10, tá menos de 2.200 e ele é melhor que o do I5, eu imagino, né? Aí então tá no quê? Na décima segunda agora? Na décima primeira? Qual versão que tá os processadores? Preparando pra décima primeira? Entendeu. Um rei to bom aqui que é o líder da facção, se não me engano. Achou que eu não vi ele passando aqui? Tome ele. Achou errado, otário. Achou errado, otário. Agora... Não tem um exército nenhum. Então vamos lá. Fontes da vida eterna. Teoricamente tem uma facção de vampiros pra gente libertar aqui. Aí olha... Irmandade Necrarca. Aí... A gente tem que pegar agora Quatar e Numas. Por enquanto eles podem ficar só com essa aí, não tem problema não. Vamos focar em pegar a última cidade dele Que eu acho que é só Antoica agora Mas estão extremamente fracos já Essa daqui tem marco de escavação Tem joias também, vamos pegar joias Pra liberar recursos É o Calabade, vamos colocar seu marco aí Fortaleza de Alcalabade Maior fortaleza na Arábia Os morais representam o rosto de um morto-vivo de Nerecara A joia da cidade, no entanto, é o Palácio do Califado Onde um domo diametista Feito para sultões Pode ser visto por quilômetros Ok, vamos aumentar a renda gerada em 25% da província Vai ajudar bastante aí, já que a gente não ganha nada De renda praticamente Mas a nossa renda tá 5 mil, né? O que tá maravilhoso Quem subiu de level Aqui Vai estar aqui Então eles estão meio acanhados de desembarcar o que parece aqui, né? Dá um incentivo pra eles Eles acharem que não tem ninguém, né? Pra você que usa a placa gráfica, pode ver se pega os modelos F Porém, recomendo esperar até sair às 11 Porque a Intel vem com muitas novidades dela Não é, bicho Eu não sei Só sei que Vai, é uma notinha aí, viu? Eu serve o reino e o Patrion Pode descendo aqui pra Numas Tem que colocar a Moreira só agora na torre da Pedramina O resto já tá Bem de boa Pirâmide, 8 turnos pro level 4, hein? Finalmente o sonho é real, velho Nunca foi tão difícil Próximo turno tem que ganhar mais exército Também Só passar Ah, a gente tem que colocar a Retaven em marcha Pra ele alcançar a Untalk ali Próximo turno já Mas não vale o tempo deles montar 5 full stacks em um turno, eu acho, né? O pior é que quando eu comecei a assistir aquele Assim, já faz um tempo que eu não vejo mais, né? Mas tinha aquele programa da Rockets Que eles faziam o PC customizado pros caras Rapaz, eu fico imaginando como é que eles fariam o PC do Warhammer, velho Ficaria foda Esse cara faz uns cases muito bonitos, velho Exato, mano Depois que eu vi o PC embaixo da água lá do David Jones Aí eu fiquei pensando Cara, imagina o que eles fariam o PC do Warhammer O foda é que eu ia ter Eu ia ter dó de levar um PC desse pra manutenção, tá ligado? Se der algum problema Eu ia ser, ah, vou levar ali um técnico Eu ia falar, ô, mano Toma cuidado do meu bebê, hein, velho Exatamente, dos anões, velho Que eu queria ver Eu pensei com uns detalhes de ouro, tá ligado? De outros minérios O cara é foda Sabedoria da Sexta Dinastia Nehekara é ressuscitada, atingiu o apogeu durante a época de Alcadzar Nagashi retornou e após anos de guerra Nehekara, enfim, caiu em decadência Era descoberto Pra gente liberar todo mundo aí dos portos Construtor, Construtor, Subzor Ah, isso aqui a gente já falou Não precisa ler de novo O que a gente pode colocar agora? Um buff pra Osteo Gigante Um buff pra Butto e Escorpião Com esse aqui, Orgulho de Servir Eu obedeio Nossa, que bom que a gente alcança por um teco, a cidade Não é possível Apenas os mortos Apenas os mortos Apenas os mortos Desse temido Ninguém me pergunta isso aí Vou ver fisicamente um dos combates Durante as batalhas Tá bom Na verdade põe Rhaenimar A gente viu que já tinha liberado É preciso ter nervos de aço e resiliência sobrenatural Para liderar atropas movidas pela magia Agora a gente tem uma habilidade para dar 16 de liderança em volta É, o mod dos elfos de Khorne Provavelmente eu coloco só quando ele sair de beta Por enquanto só acompanhando Desce um e o outro vai lá Caçar os caras Caçar os caras Caçar os caras Minha bloodline Eu acho que como dá pra ajudar a pegar Numas ali mais rápido Com os dois exércitos, né Porque Numas vai ter com certeza Mais de um stack aí Espere! Filho de Nehikara! Eu pergunto o movimento! Faça campos! Eu só vou. Faça campos! Em breve, eu vou ser todo poderoso. Colônia Elfica aqui. Aqui sim tem que manter. Aumentar a renda de porto. Bob, o construtor sub de level. Pode colocar moldador de pedra. Se bem que põe isso aqui. Aumenta a taxa e a poção de construtos. Inscrição de reparo. Esse hieroglifo intrincado estimula o Necroteta a restaurar a glória dos monumentos do rei da tumba. Beleza. Nehikara! 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 E é isso aí. Próximo turno a gente já tá com dois exércitos ali, Numas. E já tem dois Tuggeres também. Tem mais uma liberando por aí. Sete turnos pra level 4. O melhor foi NVIDIA que vai capar as placas da linha RTX pra mineração. Pra obrigar o povo da mineração a deixar elas para os gamers. Justo. Ah, com certeza. Até essa campanha sair lá no YouTube. A gente já deve ter alguma notícia do Warhammer 3 ou de DLC. Mas é muito melhor poder gravar as campanhas em live, viu? Porque aí eu já posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque é gravar os vídeos pro YouTube. Interagir com vocês, que é importante. E depois só colocar lá, velho. Antes era muito ruim, velho. Quando eu fazia separado. Ah, eu vou gravar, sei lá, das duas às quatro. Grava dois episódios. Aí descanso uma horinha e faço live. Aí ficava o dia inteiro, velho. Agora é o dia inteiro, mas... Tô fazendo os dois juntos, tá ligado? Tentado de paz? Eu não sei onde você tá, mas eu aceito. Aceitar por enquanto. Acho que esse cara vai vir atacar a cidade do Arkham. Porque as minhas tem muralha, ele não vai querer vir. A pena é que o Dr. Arkham foi morto. Porque eu pretendia fazer ele de vassalos também. Todos os vampiros possíveis eu queria pegar de vassalos. Todos os vampiros possíveis eu queria pegar de vassalos. Tem uma praia pra você desembarcar aqui, né? Eu me move, sire. Só a morte espera. Só a morte espera. Só a morte espera. Sim, mestre. Vem vindo aqui pra Caçabar. É hora. Vem vindo aqui pra Caçabar. Vem vindo aqui pra Caçabar. Vem vindo aqui pra Caçabar. Venha vem vindo aqui pra Caçabar. Especialce no meu valeu. Vem vindo aqui pra Caçabar. Vem vindo aqui pra Caçabar. Vem vindo aqui pra Caçabar. Vem vindo. Ainda não vai viver muito! Eu servei o King e o Patrion Depois ele volta com ela O problema aqui é só a guarnição, como sempre A máquina, na verdade, não troca o exército dela enquanto não perder as unidades É uma coisa que tinha que ser melhorada Vamos tacar desse lado que evitamos algumas torres Porta almas pode ficar aqui Vocês vem aqui, vocês espera aqui Vem pra cá, vem aqui Aí vem aqui, ok Porta almas pode acertar ali Tem um guerreiro, aqui, não, escorpião na tumba não Pode ser o seu guerreiro de nele, cara Hum, Zen era de mod, o arqueiro de líbaras, só exclusivo da Kalida Que arqueiro de líbaras? Que arqueiro de líbaras? Poder, observa em mim Tem um pegar o arqueiro de líbaras, só um ser É um arqueiro de líbaras Vou comprar o meu arqueiro de líbaras Abre a batalha, eu acho que tem um modelo O meu arqueiro de líbaro de líbaras Eu acho que pode ser o meu arqueiro de força Por exemplo, essa batalha aqui ela tem 5 mil, tá vendo? Você vê como ela tá travando bem menos Do que aquela do exército do rei terrível E eu tenho dois exércitos meus E são dois exércitos deles, 5 mil Mas como não tem aquele mago E é aquele mago o problema Aquele mago que tá bugado lá Que eu falei pra vocês o bug dele, né? Expliquei na última live Ele que tá quebrando o jogo com erro de script Vou tirar ele do meu exército Toda batalha com ele lá é uma luta pra conseguir jogar Vamos lá, vai pegar os arqueiros Pera que nesse aqui eu não tenho nem imaginário, né? A galera pra limpar ali Vou acertar a galera que tá aqui embaixo, vai cada um mirinho aí Sucesso O que é que tá mais fácil? Morir na gacha Tá, vocês aqui também podem avançar mais Hum, tínhamos caído de novo Pera de bater o portão aí Que isso Só ver se não buga a qualidade pra vocês aqui, né? Importante Tá, não buga não A parte boa também de colocar esse negócio pra aparecer a imagem estática aí Quando cai lá e volta em 90 segundos É que eu acho que a qualidade não perde Quando volta, não tem chance de perder Porque você já tá com a reserva lá que você fez De dados Puxar Bits invocados aqui, vai lá Pega, 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 pega Vou jogar uns zumbis ali embaixo pra incomodar eles Ah, então, exatamente Por ser a mesma live não perde Então é só sucesso Pode subir um de vocês aqui pra dar uma força Porque aqui é uma guarda da tumba, né? Tá arrebentando a gente ali em cima Tá, o chá bich dele já derreteu Tira aquele chá bich ali dentro Continuarei com o infinito zumbis lá dentro Vambora Até ter tantos zumbis que esse portão vai ser nosso Eita, mais zumbis Vai matar esse escorpião ali Vai ser um pouco difícil com os antigames tudo lá fora no momento Vai limpar Wednesday Vai limpar o portão aqui Minha chama minha Minha chama minha 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 O que é que você sofre mais que Skamings é muita gente né, toda facção que envolve número é assim mesmo O que é que você sofre mais que é, sempre. O que é que você sofre mais que você sofre muito muito pageado? Me lamentar isso… Liga lá correndo, carruagens Toma mais zumbis Toma mais zumbis Samu... Liga lá! Lucius Uma Senna Tecla deback Trazendo a minha guarda da pomba agora Você tem que pensar em mim Infinitos Esqueletos Eu vou matar esse príncipe logo aqui e ele cai mais rápido E o monge Nagashi foi levado para um passeio pelo escorpião Sai daí, fica cercado É, então, perto da que a batalha tem o fantasma Essa aqui está lisinha O que é o normal nessa batalha aqui Pela quantidade de pessoas Eu falei 5 mil, né? É 6 mil, 6 mil é por aí mesmo Mas lá 4 mil com o fantasminha bugando script Tá horrível, horrível, horrível Os Oshabits Vamos para lá que o outro está fazendo a festa, mano Você também consegue Ah, acho que só você que tem melhorado a skill Ainda gasta 11 Chegará um dia que vai parar de vir infantaria Mas esse dia não é hoje Dos dois lados isso, obviamente Desculpa o pião que não morre, hein Upsi Erro na muralha Vai o monge Nagashi Ele te arrastou para o campo Mate essa porra Tá brincando comigo, tio? Respeita o cara Olha a alabarda dele É coisa linda Respeita o homem O que sustenta vocês ainda de pé Meus caros Guerreiros de Numas Não tem mais general, velho Ah, tem outro Tancanute Vou mostrar outro Tancanute para vocês, né? Porque no futuro a gente joga com ele Olha que bonitinho Olha que bonitinho ele Ele é um senhor arqueiro Muito show E mesmo assim, olha que bonitinho ele Olha que bonitinho ele É um senhor É um senhor É um senhor Vem um pra cá, o outro pra direita, já tá aí. O chabit de arqueiro pode atirar aqueles chabits lá atrás, né. Você consegue atirar por cima deles aí, imagina. Vou lá ainda, atirar aqueles guerres que ele tá ali, se acerta mais fácil. Eu vou colocar um zubi pra atrapalhar as escamadeiras da natural por aqui, só vou seguir, né. Tá virando esses pequenos aqui, hein. Eu tô vendo que eles tão correndo aí eles ficam vulneráveis. Tá pouco travada, ô meu Deus, gente, eu sei que tá, eu sei, eu sei. O que eu posso fazer, velho? Posso colocar o jogo todo no low se vocês quiserem, velho. Eu não me importo. Não dá pra esquecer, velho, relaxa. Aê, finalmente. Finalmente, acabou o Numan. E vamos tomar o campeão das cobrinhas, ou não. Dessa idade, o que eu falei pra vocês que é aquelas animações do dragão marinho do Loki, né. Escavade da necrópole. Agora é só até você, do Tanganute. Desista. Qual é o justificativo pra eles da tumba ganhar pouco dinheiro? Os faraos pegam quase todo o tesouro e colocam nas tumbas? É, não sei. A gente não tem a explicação.